Contexto. Reimprobo uma gregia esquerosa. Fricolito malo, vale? Comencemos, chat. É que já os he probado, chat. Está bem cabrón este pedo. A ver? 1, 2... Essa cara... É que já os he probado, chat. Está bem cabrón este pedo. Que... que é isso? 1, 2... Que é isso? Que é isso? Son graxias asquerosas, no? De Harry Potter? O me parece... Interesante. Por outra conta... Vejo toda...